A Chevrolet está acelerando forte em 2012 e um dos modelos que já está prontinho para chegar ao mercado brasileiro é o novo Sonic. E nós do Auto News já andamos nesse carro e sabe onde? Lá nos Estados Unidos. A General Motors aproveitou o Salão de Detroit no início de janeiro para mostrar ao grupo de jornalistas brasileiros que estava presente o Sonic, compacto que chega ao Brasil ainda este ano. Eu estive por lá vendo as novidades da terra do tio Sam e também testando essa novidade da marca da gravatinha. Estamos nas maisons do Rio de Detroit. Do outro lado é o Canadá. Nós vamos começar o teste do novo Chevrolet Sonic que chega este ano ao Brasil. Os carros já estão estacionados aqui atrás da gente. Nós vamos ver agora como eles andam. Numa Detroit sem neve, raro para essa época do ano, conhecemos o novo GM. O visual muito importante para o gosto do brasileiro é bacana no Sonic. São duas versões, a sedã, que tem traseira moderna e bom porta-malas, e a hatch, com apelo mais esportivo. Essa versão que nós vamos testar é equipada com o motor 1.8 e é o hatch. Vou guardar minha mala aqui e a gente já vai dar uma olhada no tamanho do porta-malas. O motor do hatch é pequeno. Bom, e olha só o que eu achei aqui. Isso aqui é um instrumento muito pouco conhecido pelos brasileiros, mas é muito útil aqui em Detroit. Isso aqui é um raspador de neve. A gente pode ver aqui, a pessoa raspa a neve com essa ponta e com essa aqui limpa. Muito útil no lugar que neva tanto no inverno quanto aqui em Detroit. O novo Chevrolet competirá numa categoria que vem crescendo no Brasil. Seu maior rival será o New Fiesta, que também tem visual arrojado e é bem equipado. Por dentro, o Sonic agrada. O painel é moderno e conta com mostradores digitais e analógicos. O acabamento é caprichado. Em movimento, o motor 1.8 Ecotec de 138 cavalos mostra a força. No Brasil, o Sonic deverá também ser equipado com o motor 1.4. Nos Estados Unidos, o modelo custa entre 14 e 18 mil dólares e é muito bem equipado. Por aqui ainda não foram definidos nem os preços e nem o pacote de itens que serão entregues ao seu comprador. Eu conversei com o vice-presidente da GM do Brasil, Marcos Munhoz, em Detroit. E ele falou das boas novidades para o nosso mercado. Olha, o ano de 2012 será um ano muito interessante para a Chevrolet. Eu até gostaria de me permitir dizer que este ano, o ano de 2012, vai ser o ano onde nós vamos colocar a cereja no bolo. Nós fizemos um plano de investimento de cinco anos, terminando em 2012 esse ciclo. No ano de 2011, nós lançamos dois novos produtos, o Cobalt e o Cruze. E agora, em 2012, teremos sete novos produtos, portanto, acho que teremos sete cerejas no nosso bolo em 2012. Outro que deve chegar também este ano é o renovado Malibu, com um novo visual e que certamente vai ganhar força no mercado. Não é um carro que está em produção ainda, é um carro que está sendo finalizado o seu design. Ele deve ser lançado aqui, eu diria lá que para maio, junho. Eles chamam aqui de verão, o verão aqui começa em julho, provavelmente eles vão lançar o carro no verão. É um Malibu totalmente modificado, novo interior, novo exterior, novo motor e tudo mais. O Malibu é um dos carros que, obviamente, a gente vende no Brasil, o Malibu atual, que ainda é vendido aqui. E esse é um dos produtos que nós vamos realmente estudar para levar para o Brasil. Nós temos toda uma situação nova aí, com novos impostos e carros importados. Isso, obviamente, é um complicador, mas o carro realmente é uma maravilha, um dos grandes destaques aqui do salão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.